Oi manas e manos, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila The Monkey e o vídeo de hoje é um tema que vocês me pedem bastante que é make para formatura. Bora lá! Bom gente, já fiz aqui então as minhas sobrancelhas porque hoje nós vamos começar com os olhos. Eu utilizei aqui o lápis retrátil da My Life que eu amo, vocês já sabem. E pra servir de fixador de sombras, opa! O corretivo da Natália Capelo de sempre, meu queridinho. A paleta que eu escolhi pra fazer o look de hoje é essa daqui que é a Spell 2 da Louis Ansi. Já temos resenha dessa paleta aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo linkado no box de informações. E gente, antes de começar aqui esse tutorial, eu queria te falar que maquiagem de formatura é qualquer maquiagem que você goste de usar. Isso vale pra qualquer evento social. Eu sei que muita gente fala que, ai, o melhor tipo de make pra eventos sociais é maquiagem mais neutra, um esfumadinho mais básico. Mas não, você pode utilizar o que você quiser, tá? A sugestão que eu vou trazer hoje é uma make mais neutra, mais em tons de marrons. Mas eu ainda quero trazer aqui pro canal várias opções mais coloridas, como utilizar a cor numa make mais social, tá bom? Então pode deixar que eu vou trazer pra vocês mais tutoriais com esse tema. Vou começar utilizando o pincel W905 da Macrylan. Vou tirar aqui primeiro as marcações do corretivo, que ele tem que estar aqui bem lisinho pro acabamento ficar bacana. Eu vou começar com essa sombra aqui, ó, que se chama Love, que é um tom de marrom bem escuro. E aí quem aqui acompanha o canal sabe, gente, que eu gosto de começar pelos tons mais escuros, e aí depois eu vou para os tons mais claros, tá bom? E aí, ó, eu vou começar marcando bem aqui o meu canto externo. Essa sombra, ela esfarela bem, estão vendo que caiu aqui? Aí eu já limpei aqui, ó, pra facilitar. Então eu vou aplicar esse marronzinho aqui no canto externo, levando ele em direção aqui à linha do côncavo, e aí eu começo a arrastar de leve as bordinhas de fora pra dentro, que é pra gente já ir esfumando aqui essa parte. Feito esse formato, eu vou vir com o pincel BT10 da Macrylan. Esse pincel não tá sujo, tá, gente? É porque ele ficou manchado de uma sombra colorida bem potente que eu utilizei, aí acabou ficando manchado, não tem jeito. E aí pra esfumar as bodas desse tom de marrom, eu vou vir nessa cor aqui de marrom mais clarinho, que se chama Happiness, e eu vou começar aplicando esse tom nas bordinhas dessa sombra mais escura que a gente utilizou, dando batidinhas, e vou fazer isso por todo esse contorno aqui dessa sombra. Esse tom de marrom, gente, ele é um tom mais frio, tá? Eu resolvi trazer uma maquiagem assim hoje só pra dar uma diferenciada, porque aqui no canal já tem maquiagens mais neutras com tons de marrom mais quente. Então foi só pra variar mesmo, mas você pode fazer essa mesma técnica utilizando o tom de marrom que você quiser, tá bom? É só você escolher um tom de marrom mais escuro e um mais clarinho pra te ajudar a esfumar. Depois que eu apliquei a sombra aqui, ó, eu vou fazer movimentos de vai e vem, e aos pouquinhos eu vou puxando essa sombra pra cá, pra parte interna do nosso olho, sem muito excesso de produto, só pra criar essa sombra mesmo. Daí eu vou trocar de pincel esse daqui, é o E242 da Florenza, e aí eu pego mais um pouquinho desse marrom mais claro, a cor Happiness, e aí, ó, com esse tom eu já venho aqui com a minha mão bem levinha, e vou fazendo movimentos de vai e vem com leves arrastadinhas, ó. E aí, aos poucos, eu vou puxando esse final desse esfumado bem pra fora, tá? Porque eu quero que esse esfumado, ele vá morrendo aqui, até chegar aqui essa parte final do nosso rosto, pra poder ele encar depois com o contorno. Então, ó, aos pouquinhos eu vou aqui puxando. O movimento do pincel, ele é de fora pra dentro, e a mão, ela tem que tá bem levinha, que é pra gente não criar uma marcação grosseira aqui. Feito isso, eu vou pegar o pincel Gama 03 da Levangir, que também tá manchado de sombra, mas ele tá limpo, tá? Prometo. Vou pegar um pó compacto, esse daqui é o pó da da Pop, mas pode ser qualquer pó compacto que você tiver aí no seu tom de pele. E com esse pó, eu vou vir só nas bordinhas, com movimentos de vai e vem, e vou dar acabamento aqui, ó, no meu esfumado. E aí, depois que a gente faz esse processo com pó compacto, eu volto com mais um pouquinho da sombra Happiness, que é o marrom clarinho. E agora, eu vou aplicar ela já com o pó compacto aplicado, pro acabamento desse esfumado ficar ainda mais bonito. Agora, nós vamos trabalhar com o preto. Pra isso, eu peguei esse pincel Delta 17 da Levangir, vou vir na sombra Basic, que é o preto da paleta. Esse preto esfarela muito. Então, gente, dá batidinhas assim, ó, antes de você aplicar, pra ele não cair e manchar, porque esse preto aqui é aquele preto que mancha, mesmo a pele não estando pronta, sabe? Vai ser difícil de você tirar. Então, ó, eu vou depositar esse preto aqui, bem no cantinho externo, dando batidinhas. E aí, ó, eu vou aplicando aqui, concentrando, nesse canto externo e nas bordinhas. Eu volto com esse pincel aqui da Macrylan, sujo da sombra marrom mais escura, ó. E aí, eu vou só dando acabamento nas bordas. E aí, eu vou repetindo aqui esse processo até o preto ficar da intensidade que eu quero. Daí, gente, como essa área aqui, ela já tá bem selada, a sombra preta não tá ficando tão preta como eu quero. O que que eu fiz? Peguei um pouquinho de bruma, no caso, eu utilizei esse aqui da Nina Secrets, espirrei aqui no meu olho, ó. E agora eu tô esperando ela dar uma leve secadinha pra eu aplicar a sombra preta. Esse truque, ele é muito bom, principalmente pra quem tem a pálpebra bem seca, que é o meu caso, a minha pálpebra, ela é bem seca. Então, às vezes, a própria pálpebra, ela dificulta a aderência da sombra, não é nem a questão da sombra em si, é a questão do meu olho mesmo. Então, ó, eu tô deixando ela dar uma leve secadinha. E aí, depois, eu vou vir com o preto aqui, nessa região novamente. Aí, vocês vão ver como que vai pigmentar melhor. Vou vir agora aqui com o preto. E aí, ó, ele já pigmentou bem mais, ó. E aí, eu vou sempre aplicando com batidinhas. E depois, eu vou dando leves arrastadinhas nas bordas, que é pra gente já ir removendo aqui qualquer marcação. Daí, eu venho com a sombrinha marrom mais escura, ó. E vou dando batidinhas com arrastadinhas nas bordas desse preto, pra ir diluindo ele aqui nesse esfumado. E, por último, eu volto com a sombra happiness aqui nas bordinhas, porque esfumado é isso, gente. A gente vai e volta com as cores. Daí, ó, vai ficar assim. Aí, agora, eu vou vir aqui com o lencinho e eu vou limpar aqui, dando uma leve... Fazendo uma leve marcação, ó. Tão vendo? Eu não vou deixar super puxado, mas eu vou deixar ele levemente marcadinho, ó. E aí, depois, a gente aplica aqui um corretivo, só pra ajudar ainda mais aqui nesse formato. Ó, vai ficar assim. Aí, eu pego mais um pouquinho daquela sombra happiness, que é aquele marrom clarinho, ó. Só dou um acabamentozinho. Vamos agora, então, pra parte de dentro dos olhos, porque nós vamos utilizar um pigmento aqui, ó. Vou primeiro deixar aqui esse acúmulo. Vou tirar esse acúmulo aqui da pálpebra. E aí, gente, aqui vocês podem aplicar, obviamente, o glitter pigmento que vocês quiserem. Eu falei que usar pigmento, mas eu vou usar glitter. Eu vou utilizar esse glitter aqui da Florenza, que é na cor Dubai. Esse glitter, ele tem uns reflexos, assim, meio mais pro prata, mas bem bonito, sabe? Bem chique. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou aqui aplicar uma sombra de fundo, tá? Porque eu gosto de fazer isso quando eu vou utilizar glitter. Daí, eu vou pegar, então, essa sombra aqui, que se chama Energy, da paleta. E eu vou aplicar... Deixa eu tirar aqui a marcação, que é normal ela ficar voltando, né? Enquanto a gente não sela isso aqui, vai ficar sempre voltando. Vou aplicar esse tom aqui, então, ó. Nessa região aqui da minha pálpebra, que a gente não aplicou nada, ó. Eu vou dando batidinhas. Essa sombra da paleta da Luzance, ela tem uns leves brilhos, sabe? Junto da sombra. E aí fica bem bonito, assim. Então, ó, eu vou dando batidinhas. E vou preencher aqui todo esse espaço que a gente não aplicou sombra. Vou subir com ela levemente, dando leves arrastadinhas aqui, ó. Em direção àquele marrom que a gente aplicou aqui na região do côncavo. Daí eu pego o meu pincel sujo da sombra marrom e dou leves batidinhas aqui, ó. Entre a sombra cintilante e o preto, só pra gente dar acabamento e não ficar marcado. Daí você pode utilizar cola de glitter ou a paixinha pra aplicar. Gente, isso daqui pra mim é a única que deu certo. Eu até posso utilizar cola de glitter, mas eu não curto muito o efeito que fica em pálpebra gordinha como a minha, sabe? Eu sinto que vai acumulando ao longo do tempo. Então eu prefiro essas pastinhas assim. E essa aqui da NYX é a única que não acumula ao longo do tempo no meu olho, tá? Ela é cara, eu sei. Mas, gente, não tem igual. Já testei várias de outras marcas baratinhas que tem a mesma proposta que a dela, mas a dela é a única que funciona. No meu olho, pelo menos. Então eu vou pegar um pincel, assim, de esfumar. Vou pegar aqui a paixinha da NYX e eu vou aplicar aqui por cima dessa sombra cintilante que a gente aplicou. Vou aplicar dando batidinhas por toda aqui essa região. E aí eu vou vir agora, então, com o glitter Dubai. O mesmo pincel eu vou pegar aqui, ó, e bater pra tirar o excesso. E aí, ó, eu vou só dando leves carimbadinhas no olho e vou, aos poucos, aplicando aqui esse glitter da Florenza. E olhem que coisa mais linda, gente. Daí agora eu venho aqui com o corretivo e aí eu já vou limpar mais aqui, ó, essa região com o corretivo. E já deixar ela protegida quando a gente for fazer a pele, caso você esteja fazendo os olhos primeiro. O que eu recomendo, tá, gente? Eu recomendo você fazer os olhos primeiro quando for utilizar glitter e pigmento, esse tipo de coisa. E agora, então, eu vou colar aqui os cílios postiços, fazer o outro olho e já volto pra gente continuar a make. Volta aí, gente, aqui já com os cílios postiços aplicados. Eu sei que vocês vão me perguntar que cílios são esses. E são dessa cartela aqui de 10 pares, modelo Y403. Esse modelo aqui eu comprei na Shopee, de um vendedor chinês, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso deixar o link pra vocês. Vamos agora, então, pra pele. Eu vou começar hidratando a minha pele com esse hidratante aqui da Embryolisse, que o meu tá acabando, gente. Ai, eu tô chateada. Porque esse bichinho aqui, ô, coisa cara. Mas, gente, vale muito a pena. Eu vou ainda trazer um vídeo falando sobre os meus hidratantes favoritos e tudo mais. Daí, eu vou espalhar aqui, ó, com um pincel, esse hidratante por todo o rosto. Já apliquei aqui o hidratante. E agora, então, de base, eu vou utilizar essa base tint da Candice Berenice. Vou espalhar ela aqui com a esponjinha. E já temos resenha dessa base aqui no canal, tá bom, gente? Então, ó, eu vou aplicar ela aqui. Ai, gente, bem na hora que eu estou gravando. Começou aqui no meu condomínio cortar a grama. Se vocês estiverem ouvindo um barulho, é isso, tá, gente? Já peço desculpas, mas não tem o que fazer. Eu tenho que continuar gravando, né? Pronto, gente, base aplicada. E essa base, ela já me entrega uma cobertura muito boa, sabe? Que eu gosto. Então, eu vou utilizar um corretivo aqui, ó, só pra dar um tchanzinho a mais. Eu vou usar bem pouquinho. Vou utilizar esse daqui da Miss Larry, que é o corretivo líquido vegano da marca. Vou aplicar, ó, bem pouquinho aqui. E também vou espalhar aqui com a esponjinha, dando batidinhas concentradas. E aí, agora, vamos parar o blush. Como a gente quer que essa make dure, eu vou fazer, aplicar primeiro o blush líquido. Vou utilizar, então, o BT Plush da Bruna Tavares. Esse daqui é na cor Bella, que ele é um tom mais frio, que eu acho que vai combinar com a make. Você sabe que eu gosto de combinar o blush com os olhos. E aí, eu vou pegar esse pincel aqui da Macrylan, que é o pincel BT04, que ele é um pincel do Fiber, mas ele é bem cheinho. Vou pegar aqui, ó, o produto. Vou tirar o excesso na minha mão. E aí, ó, eu vou fazer aqui a aplicação. Dessa forma, a gente já otimiza o nosso tempo, né? Porque a gente já tirou o excesso aqui, ó. Se precisar de mais, você pega aqui no dorso da mão. E aí, você vai aplicando. Eu amo o efeito que esse BT Plush da Bruna dá. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. E aí, ó, com a esponjinha suja aqui de base, eu só dou acabamento aqui nas bordas do produto. Daí, vai ficar assim. Lembrando, gente, que blush você aplica na quantidade que você quiser, tá? Eu gosto de aplicar mais quantidade, porque eu gosto das bochechas bem coradinhas, mas aí vai de gosto. De contorno, eu vou utilizar esse daqui da Mahave, que é de um trio. Esse aqui é a cor 1. Vou pegar ele aqui, ó. E aí, eu vou dando batidinhas aqui, ó, nas laterais do rosto. E vou trazendo aqui, ó, pro blush, pra ir tornando aqui uma coisa só. Aqui na lateral da testa, eu também gosto de fazer, pra dar uma alongada. Depois que eu apliquei o contorno, eu vou utilizar agora um blush por cima do blush que a gente utilizou da Bruna Tavares, pra selar bem e fazer durar mais na pele. E aí, eu vou utilizar esse blush aqui da Suellen Makeup, que ele tem esse tom mais frio de rosa e ele é cintilante, gente. Que eu amo blush cintilante. Eu já ia utilizar o pincel de contorno, ele tá bem sujo, então melhor não, né? Peguei aqui o pincel da 7 Colors, esse daqui é o Y12. E aí, eu vou pegar aqui, ó, o produto e vou aplicar aqui bem nessa região onde a gente aplicou o BT Plush. E esse blush da Suellen, gente, ele é muito lindo. E aí, ó, eu vou trazendo em direção ao contorno, pra não ficar muito marcado. Volto com a esponjinha suja de base. E aí, eu só dou aqui o acabamento, ó, pra não vir muito pra cá, né, o blush. De iluminador, eu vou utilizar esse daqui da My Life Unitário, que eu amo esse iluminador. Sério, gente, olha como tem cara de gringo, né? Ai, maravilhoso. Vou pegar ele aqui, ó, ele esfarela muito, tá? Então, sempre, ó, eu tiro o excesso e aí, ó, eu vou aplicando ele aqui. E olhem o glow, olhem o glow desse iluminador, gente. Ai, eu sei que tem gente que não gosta de muito iluminador, mas, cara, não dá. Eu amo. Ai, uma coisa que eu não falei, tá, gente? Eu tô fazendo essa maquiagem pra formaturas, mas... Fique em casa, por favor, tá? Eu sei que agora, né, que o pessoal tá se vacinando, pelo menos aqui no Rio, algumas coisas já estão liberadas. Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo, mas para posteridade, sabe? Quando passar isso tudo, já temos aqui opções pra vocês e tudo mais. Mas, assim, caso você vá numa formatura que esteja lá tomando todos os cuidados, seguindo os protocolos de segurança... Se eu não me engano, aqui no Rio ainda não tá, é, podendo fazer eventos, é, em festas e tudo mais. Então, é, fica aqui o tutorial pra quando isso tudo passar e você puder, é, fazer aí a sua formatura e tudo mais. De pó eu vou utilizar esse pó aqui da Fensa, que eu gosto muito dele. Daí, ó, a gente faz aquele esquema de tirar as marcações das linhas antes. E aí, ó, com o pincel, eu vou depositando esse pó aqui nessa região, dando batidinhas. Aqui no bigode chinês, ó, vocês também tiram o acúmulo antes de aplicar pó, tá? E aqui, gente, aplica pó uma quantidade generosa, que é pra não acumular ao longo do uso. Então, eu vou passando bastante aqui nessa região, ó. E assim eu vou aplicando aqui nas regiões que a gente ainda não selou, ó, aqui nessa região abaixo aqui do rosto, ó. Eu vou sempre primeiro dando batidinhas e aí depois que eu apliquei o pó, aí a gente pode vir, ó, esfumando e polindo essa pele. Hora de aplicar a bruma e aí eu escolhi a BT Fix, porque é uma bruma que além de devolver o vício pra pele, eu sinto que ela fixa bastante a make. Então, eu vou aplicar aqui em todo o rosto, deixar o rosto paradinho enquanto seca, evitar de movimentar pra não acumular de novo o produto. E aí, gente, eu vou usar esse daqui, ó, que o meu marido que fez pra mim, ele colocou até a logo aqui do canal pra poder proteger aqui, ó, a região dos olhos. Aí eu achei o amor, né? Então, ó, vou agitar, vou colocar aqui a plaquinha pra proteger os olhos e vou aplicar aqui, ó. Daí, gente, esse é um passo que geralmente eu não mostro, né, fazendo, mas depois que eu faço isso tudo, eu venho com o pincel sujo de contorno, não pego mais produto, só dou umas batidinhas aqui, ó, na lateral do nariz. Só pra ele não ficar chapado, sabe? Vamos agora, então, pra parte abaixo dos olhos. Apliquei aqui, ó, o corretivo da Thalia Capelo, só pra gente ter um pouco de aderência novamente. E aí, com o pincel Delta 17 da Levangir, eu vou pegar a sombra Basic. Vou bater bem pra poder não cair sombra aqui na nossa pele. E eu vou depositar esse preto rente à raiz dos cílios inferiores, ó. E aí, eu vou sempre dando batidinhas. Depois disso, com outro pincel, eu vou vir agora na sombra Love e começo aqui a esfumar as bordas desse tom de preto com movimentos de vai e vem. E por último, vou pegar a sombra aqui, Happiness, e aplicar aqui nas bordas, pra gente dar acabamento aqui. Sempre com movimentos de vai e vem. Peguei um pouquinho de pó compacto. E aí, ó, eu vou aplicar aqui, só pra gente finalizar e dar acabamento aqui nessa região. Então, apliquei máscara de cílios aqui nos cílios inferiores, utilizei o lápis nude da Fenza na linha d'água. Você pode, claro, utilizar o batom que você quiser, porque o olho está neutro. Eu vou utilizar esse batom aqui, que é o Gabriela Matte. Eu poderia utilizar um batonzão vermelho, mas eu quero utilizar esse batom vermelho pra outra proposta de make pra formatura que eu vou trazer pra vocês em breve. Então, ó, eu vou aplicar ele aqui. Ele tem esse tom, ó, super neutro e chique, sabe? Pronto, gente, maquiagem finalizada. O que vocês acharam? Eu, particularmente, amo esse tipo de olho, assim. Claro, é uma proposta de make pra formatura mais glam, né? Mais gliterinada e mais elaborada. Mas, fiquem tranquilos que eu vou trazer uma proposta de maquiagem neutra mais delicada pra vocês. Vou trazer maquiagem colorida. Vou até explicar pra vocês como que a gente consegue fazer uma maquiagem colorida bem chique, bem elegante. Tem gente que acha que não dá pra fazer, mas dá sim. Então, vão ter aí outras propostas. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa make. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o like aqui pra me ajudar. E vai lá me seguir no Instagram, arroba Camila The Man, que lá também tem muito conteúdo pra você. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho